Campo de São José, leste de São José dos Campos MC Cabeça eu vou me apresentando É de peito aberto, de coração Mulheres da minha vida, eterna paixão Dona Maria e a Dona Angela Atenção total, por mim desde criança Que a juventude, ela foi chegando E eu toda noite na rua só traficando Até que um dia, aconteceu Madrugada fria, os policia a me prender Eu hoje estou aqui, com maior saudade E as duas mulheres que me amavam de verdade Que não dei valor, não escutei As mulheres que me amavam, que queriam o meu bem Que o carinho, o amor, é o bastante Pra te ver sorrindo, não pra te ver chorando Não pra te ver, chega de sofrer, chega de chorar Triste vocês ficam esperando eu voltar Chega de sofrer, chega de chorar Pode ter certeza, liberdade vai cantar Pra te alegrar, conforto com palavra Saudade é bastante, saudade é bastante Saudade é bastante, a distância só maltrata Ah, 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 ah Bidi Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Tchau, tchau Tchau, tchau